Quantas pedas trago eu no sapato Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Lá vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo A dar-te um beijo A ninhado ao teu peito A dar-te um beijo Enlinhado ao teu peito A descansar Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade A dar-te um beijo 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 E a ninhado ao teu peito A descansar A dar-te um beijo Vai! E a água ao teu pãe Eu não me inspirava, eu não me inspirava E a água ao teu pãe pra descansar